Em bom português, poderíamos dizer que a ameaça que paira sobre São Paulo é de trazermos as milícias para São Paulo. Eu creio que sim, tudo que é violência e crime que tem por trás do bolsonarismo. O bolsonarismo é uma forma de agir político violenta, disruptiva com a ordem, subversiva da ordem. E o Tarcísio não é uma exceção a isso. Ele é integrante, é um dos principais líderes desse movimento. Portanto, nós podemos ter aqui tudo. A relação do bolsonarismo com a milícia é pública, todo mundo sabe. É evidente que nós vamos ter a presença das milícias em São Paulo. E nós já temos aqui o PCC, vai surgir conflito disso. Nós vamos ter mortes. Vai ser uma vida violenta. São Paulo não conheceu até hoje a violência semelhante à do Rio de Janeiro. É uma cidade que tem violência, mas é mais pacífica. Os paulistas e paulistanos tratem de se habituar. Se Tarcísio ganhar, nós podemos vir aqui a virar um outro Rio de Janeiro. Vamos começar a ter bala e tiro na nossa porta aqui. Porque é isso que pode acontecer quando chegar a milícia aqui e conflitar com o PCC. Então, eu acho que... Agora, isso se dá por uma ideologia, a ideologia bolsonarista. É av casei... Essa é a ideia... Mas até Scrítas... E agora, essa é a ideia... DY...